Um homem de 49 anos foi preso no bairro Jardim Petrópolis por ter estuprado uma criança de 10 anos enquanto ela brincava em uma quadra de esportes aqui em Maceió. A Beatriz Lacerda vai falar mais detalhes desse crime que aconteceu em 2015. Mas só agora esse homem foi condenado. Não é aquela demora que infelizmente gera a desconfiança por injustiça, não é, Bia? Mas foi condenado, é isso? Condenado sim, Edson, um processo que levou aí sete anos até essa e a sentença de condenação pelo crime de estupro de vulnerável. A vítima, como você disse, foi uma menina de 10 anos, né? Uma criança que brincava numa quadra lá no Jardim Petrópolis, na parte alta de Maceió e foi atacada por esse indivíduo que foi preso ontem, na terça-feira. A Polícia Civil de Alagoas cumpriu o mandado de prisão em desfavor desse indivíduo aí de 49 anos e agora não tem mais como recorrer. Ele respondeu esse tempo todo ao processo em liberdade, né? Foram sete anos de espera da vítima e da família da vítima por justiça e ela foi feita. O homem foi condenado a nove anos de prisão em regime fechado e já está no sistema penitenciário. Vamos conferir o que disse o delegado Sidney Tenório sobre esse caso. Policiais da DEI que prenderam na tarde desta terça-feira um homem de 49 anos, ele é acusado de ter estuprado no ano de 2015, uma criança de 10 anos. Essa criança brincava numa quadra de esportes do bairro Jardim Petrópolis quando foi agarrada e levada para o Matagal e foi estuprada. O processo tramitou, o homem chegou a ser preso em flagrante na época dos fatos, né? O processo tramitou e ele agora foi condenado a nove anos e nove meses de prisão pelo Tribunal de Justiça. Os agentes da DEI que tiveram conhecimento desse mandato de prisão, fizeram diligências e prenderam o homem que estava em casa. Fica o alerta, principalmente papais e mães dessas áreas mais periféricas, né? Que geralmente tem muita criança brincando na rua, tomem conta dos seus filhos, evitem deixá-los sozinhos para que isso não aconteça. Repito, o homem foi levado já ao sistema prisional, onde vai ser dado cumprimento a essa certeza de nove anos e nove meses pelo Tribunal de Estupro de Vulnerável. Muito importante, né? Esse conselho, essa dica que o delegado traz aí no final, o alerta, não só para os jovens, como também para os seus familiares, né? Os responsáveis por essas crianças, inclusive a menina que foi estuprada, ela tinha somente dez anos. Era uma criança, né? Estava brincando numa quadra quando foi arrastada por esse indivíduo ou para um Matagal. Então, um crime praticado com muita violência. A família esperou esse tempo todo por justiça e agora ela foi feita, mas é preciso que todos tenham muito cuidado, né? Quando se trata de estar na rua, num ambiente público, longe de olhares atentos, de lugares em que você possa pedir um socorro, porque esses criminosos, infelizmente, estão por aí à solta, não é, Edson? E esse tipo de crime acontece com alguma frequência. A gente está sempre falando desse tipo de caso aqui, de estupro de vulnerável. Dessa vez aí, o rapaz nem conhecia a vítima, mas se aproveitou ali que ela estava sozinha para arrastar a pobre garota para o Matagal. Ela não teve nem como reagir, mas está aí a resposta agora que a justiça e a polícia deram para esse crime. Volto com você. Eu sabia sete anos depois, né? Condenado, agora preso, né? Possivelmente não tinha sido, estava foragido aí, mas foi preso, foi capturado e agora vai ter que cumprir aí quase dez anos de prisão. Então, tomara que surta efeito, que siga realmente, sirva de lição não só para ele, que sirva de conforto, né? Para essa vítima, que já deve estar perto de completar 18 anos, né? Tinha dez na época, sete anos depois, perto de completar 18 anos, que possa ter superado, apesar de ser um drama, né? Uma difícil marca, ser trabalhada realmente por muito tempo aí para ser superada. Muito obrigado, Bia, pelas suas informações ao vivo. Mais um crime, né? Depois de tanto tempo é que há prisão, nós mostramos no bloco anterior também aqui um outro caso que aconteceu em 2014, mas os dois, né? Os dois suspeitos aí, depois de terem violentado crianças, estão presos.